Apa, senhor bros! Tudo bom com vocês? Repararam na adereça aqui, né? Repararam que tem alguma coisa existindo na minha cara, além da minha própria cara. E é um negócio de inalação. E eu estou fazendo inalação enquanto eu tô gravando esse vídeo. E eu não tô fazendo só pra ser uma coisa legalzinha, ou cool, ou nada disso. Porque eu realmente tô precisando mesmo fazer inalação. Porque quando chega nesse tempo, né? Fim de primavera, verão, que o ar começa a ficar muito seco. A gente que tem problema respiratório, bronquite, rinite, sinusite, essas coisas tudo. A gente é que mais sofre. É a época que o nariz fecha, que a garganta fecha, que você não consegue respirar direito. Que tem crise de asma, que você não consegue dormir direito. E eu tô realmente fazendo porque eu realmente preciso. Porque a bombinha que eu preciso usar acabou e não dá pra eu comprar agora. Tô aqui fazendo inalação porque é a segunda melhor opção pra se fazer quando você tem uma crise. Eu não tô tendo uma crise, né? Tipo, mas o pulmão começa a dar aquelas engasgadas, sabe? Quando ele tá, tipo assim... Opa, não tô respirando direito! E aí é quando acontece isso que a gente vem e já dá aquela usada na bombinha pra o negócio não ficar pior do que poderia ficar. E aí você vai me perguntar por que você tá com esse negócio na cara. Porque vai casar com o tema que eu pensei de falar. Gente, uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho bronquite desde quando eu era pequeno. Eu herdei a bronquite da minha mãe. Minha mãe, por sua vez, pegou a bronquite do meu avô. Ela foi a privilegiada. Ela foi a única das irmãs dela e dos irmãos dela que veio com bronquite. E aí eu tive que ir lá e vim também pra pegar esse trem pra minha vida também, né? Que legal! Mas são nessas bronquites da vida que Deus ensina a gente muito. Principalmente sobre dependência. Bronquite é quando os brônquios, que são os canais que levam o ar pro pulmão, eles se inflamam. E nisso, a quantidade de ar necessária pra entrar no pulmão é muito menor. Ou seja, o pulmão começa a ficar assim. Cara, você não tá mandando ar suficiente pra eu viver? Como que você quer que eu viva assim se você não tá me mandando ar suficiente? E aí é onde começa a ter as crises, porque o pulmão vai precisar de ar, o corpo vai precisar de ar, os brônquios não vão deixar passar a quantidade de ar suficiente. E aí o que acontece? Você começa a ter as crises, a falta de ar e aquela sensação horrorosa de ter uma crise. Não tá tendo crise agora, gente. Por exemplo, a gente que tem bronquite, a gente precisa andar com um negócio desse aqui. Pera aí. A gente precisa de um negócio desse aqui pra viver. É uma bombinha. Isso aqui que acaba salvando. Você vai falar, mas você falou que você não tava. Então, é porque não tem nada aqui dentro, ó. Tem nada. E, cara, é horrível a sensação de você ter uma crise de asma, porque eu lembro que teve uma vez que eu cheguei, acho que no Aps, acho que nunca eu cheguei numa crise tão punk, que foi no final de um casamento. A festa de casamento, deixa eu parar de fazer inovação, pra eu conseguir dar atenção pra vocês, né? Foi uma vez quando eu tava num casamento, numa festa de casamento, e aí o que aconteceu foi que eu comecei a ter a crise e eu não tava com a bombinha. Era uma época que eu não andava com a bombinha, porque hoje em dia eu sempre ando com a bombinha no bolso. E eu comecei a ter a crise, comecei a ter a crise, comecei a passar mal. E quando você tem a crise, dá dor de estômago, dá dor de cabeça, dá... Nossa, naquele dia mesmo, eu tive febre. E eu comecei a ver tudo turvado, sabe? Tudo escuro. E assim, eu comecei a passar muito mal. E aí eu lembro que quando a gente foi embora, eu tava lá praticamente sendo carregado pelo meu pai. Até chegar em casa, eu fiquei deitado na cama, minha mãe fazendo inalação pra conseguir passar. Só que a inalação, comparada com a bombinha, ela tem um resultado mais demorado. A bombinha, você vai lá, na hora ela já reganha o seu brônquio e pro ar entrar. O brônquio tá aqui, inflamado, ele faz com que o coração dispare e o brônquio abra. E aí consegue entrar a quantidade necessária de ar pra você viver. A inalação, ela faz isso, só que ela faz isso mais demorado. Pelo menos pra mim, ela não faz com a efetividade da bombinha. A bombinha, ela faz e eu fico bem por mais tempo do que com a inalação. A inalação acaba me deixando ter outras mini crises mais rápido. Não sei porquê, né? Eu tô aqui parecendo muito, né, médico, né, de pulmão e tal. Mas não sou. Mas sobre pulmão, eu tô estudando na matéria. E você vai me perguntar, por que que você tá aqui? Por que que você veio fazendo inalação? Por que que você tá afim de falar sobre isso? O que que eu tenho a ver com a sua bronquite? Ó, que pena, você tem bronquite, ok. Do mesmo jeito que eu dependo, pra não ter uma crise de uma bombinha dessas aqui, eu dependo de Deus. Eu dependo do ar que Deus me dá, né? Porque muito antes de eu ter bronquite, eu preciso respirar. Pra que eu consiga viver, eu preciso do ar pra entrar nos meus pulmões, pra conseguir me dar a vida. E quem me dá esse ar? Deus me dá esse ar. Até tem uma música que eu gosto, e não é porque é Diante do Trono, mas é uma música que depois que eu cresci, eu comecei a pensar nela, que é a Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor! Quando ela fala, mais que o ar que eu respiro, eu preciso de Ti. E eu sinto isso na minha pele. Porque é muito mais do que o ar, é às vezes que eu preciso respirar, mas que eu não consigo, porque o meu pulmão não permite, eu preciso de Deus. Do mesmo jeito que os meus bronquios precisam de um negócio desse, precisam de uma bombinha dessa, pra que os bronquios sejam dilatados, e pra que eu receba o ar que eu preciso pra viver, eu preciso muito mais de Deus. E Deus me ensinou muito com essas crises de bronquite, sabe? E eu acredito que é por isso que Ele ainda não me curou. Porque toda vez que eu tenho uma crise, eu lembro que eu preciso de Deus da mesma maneira, do mesmo jeito que os meus pulmões precisam de ar. Principalmente numa crise, eu preciso de Deus não só na crise, mas em todo momento. E muitas vezes a gente trata Deus como última opção, a gente trata Deus como qualquer coisa. E muitas vezes a gente até fala, a gente fala, Deus eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor, mais do que qualquer coisa, mas a gente não age efetivamente nessa postura, de realmente depender do Senhor. A gente não tem as ações necessárias de dependência, como a gente fala, ou como a gente canta. E nesse dia eu quero te convidar, a você entender que Deus é como se fosse a sua bombinha. Você precisa dela pra viver. Você precisa andar com ela, você precisa ter ela todo o tempo junto, não só no momento da crise, porque você sem ela, você vai morrer. E não só por causa dessa bombinha aqui, que nem tem mais nada, que é uma coisa que quando acaba a gente joga fora. Deus é o nosso ar. Deus ele é o nosso tudo. E acho que chegou no momento da gente realmente tratar Deus como o nosso tudo. Da gente tratar Deus como o Senhor das nossas vidas, como o soberano das nossas vidas, como aquele que tem que ter a vontade imperada nas nossas vidas. Aquele que faz o que ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Muitas pessoas já vieram me perguntar, sabe? Você não ora pra Deus te curar dessa bronquite? Nossa, você não tem fé pra Deus te curar dessa bronquite? Eu tenho. Mas eu tenho mais fé ainda no Deus soberano que eu creio. No Deus soberano que eu sirvo, e que quando ele quiser me curar, ele vai me curar. Enquanto isso, eu tô aqui. Eu persevero, eu tenho fé de que ele vai me curar. Mas enquanto ele não quer, essas crises reforçam a minha dependência de Deus, a minha dependência desse meu ar, do ar que o meu espírito precisa, do ar que a minha vida, que a minha alma, que o meu corpo, que tudo em mim precisa. Porque mesmo que a carne seja má, mesmo que a alma seja tendenciosa, né? Mesmo que a nossa alma seja movida à emoção, o nosso corpo inteiro precisa de Deus. Porque sem Deus, nós não somos nada. A gente não consegue colocar a nossa alma no lugar sem Deus. A gente não consegue matar a nossa carne sem Deus. A gente não consegue alimentar o nosso espírito sem Deus. E que nessa tarde, enquanto você assiste esse vídeo, que você possa ter o seu coração acendido, acendido, existe, que você possa ter o seu coração aceso mais uma vez. E que você possa olhar pra Deus e falar, Deus, eu preciso de Ti mesmo, como nunca eu precisei antes. Não só porque eu tô passando por uma situação ruim, mas mesmo se eu tivesse na bonança, na paz, na tranquilidade, eu mesmo assim preciso do Senhor. Porque o Senhor é tudo o que eu preciso. Nada, nada do que o Senhor tem poder pra me dar. Nenhuma cura, nenhuma bênção. Nada, nada do que o Senhor tem poder pra me dar. supera a minha dependência de Ti. A minha necessidade de Te ter por perto. Porque às vezes a gente confunde as bênçãos de Deus com Deus. A gente confunde a prosperidade de Deus com Deus. A gente busca mais o poder, a gente busca mais a bênção, a gente busca mais tantas coisas que Deus pode e quer, e Ele dá pras pessoas. Mas a gente esquece que a gente depende dEle. Se Ele der, ok. Mas se Ele não der, a gente continua dependendo dEle. Acho que esse vídeo foi um dos vídeos mais diferentes que eu já fiz até hoje e que ao mesmo tempo que eu tô aqui falando pra vocês, eu tô falando pra mim mesmo. Tô falando, Daniel, dependa mais de Deus. Daniel, confie mais em Deus. Daniel, necessite mais de Deus. Da mesma forma que você tem esse monte de bombinha, que você possa ter Deus perto de você em todo momento. Na alegria e na tristeza, na hora da crise e na hora da tranquilidade. Porque essa bombinha anda comigo, mesmo quando eu não tô com crise, sabe? Mesmo quando eu tô bem, essa bombinha tá no meu bolso. Ou tá na minha bolsa, ou tá na bolsa da minha mãe, né? De alguém que esteja comigo. Ela sempre tá comigo, independente se eu tô tendo uma crise ou não. Que a gente consiga entender que a gente precisa de Deus perto de nós. Tira Deus da equação, não sobra absolutamente nada. Tira Deus da gente, não vai sobrar nada. Porque a gente não é nada sem Ele. É isso. Não vou ficar mais enrolando. Esse seria o recado que eu tinha pra dar pra vocês. Mais do que compartilhar, se inscrever. Façam tudo isso, tá? Se inscrevam, compartilhem, curtam, comentem. Mas mais do que isso, que vocês entendam a dependência de Deus. E que vocês se tornem dependentes de Deus. Porque é horrível depender das pessoas. Eu sei disso. Mas é maravilhoso depender de Deus. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja dureza. A gente colocar a nossa vida na mão dEle. Pra Ele fazer aquilo que Ele quiser com a gente. Mas é maravilhoso a gente depender dEle. Um lugar de extrema paz. A gente depender de Deus. Porque Deus, Ele sempre faz o que é melhor pra gente. Mesmo que seja aquilo que a gente não quer. E semana que vem, a gente se vê pra mais um vídeo. Deus abençoe.